Música Olha, a história do Caim e Abel é muito evidente ainda, não é? É muito, é muito, todo mundo sabe da história do Caim e Abel, um irmão ficou matando o outro, não é? Tudo por causa da inveja, do desentendimento, não é isso o lixo agora, não é isso? Olha, agora os irmãos brigam e um deles acaba esfaqueado no conjunto Itatiaia, bairro Calavate Brigaram por quê, hein? Brigaram por quê? Aí segundo a mãe deles a confusão aconteceu por causa de um pacote de macarrão instantâneo Os dois também teriam bebido água que passariam não bebe Você já pensou brigar por macarrão instantâneo? Aquele macarrão ruim pra dedéu, né? Que coloca lá pra ferver o bicho ficar pronto logo Ruim demais, ruim demais A Aline Rocha vai contar essa história, meu Deus do céu Meu Deus do céu, põe no ar, põe no ar Edivaldo Souza, noite de sexta-feira e nós acabamos de receber uma informação De que há uma vítima de arma de fogo lá no bairro Calavate Nós não temos muitas informações, mas estamos indo pra lá agora, nesse momento Pra averiguar a situação e passar as informações pros nossos telespectadores Nós acabamos de chegar no local da ocorrência, na verdade é após ao bairro Calavate É no bairro Itatiaia, como a gente pode perceber A vítima está dentro de uma residência, não sabemos se é a residência dela Os médicos e enfermeiros do SAMU acabaram de entrar pra tentar resgatá-la Na verdade ele não foi vítima de arma de fogo E sim faca Ele e o irmão, após uma bebedeira A gente vai tentar aqui falar com a mãe dele Que vai explicar melhor pra gente o motivo dessa briga que acabou causando no Gilmar, né O Gilmar da Silva Souza, ferido com a faca Foi, eles estavam bebendo Começou por causa do miojo O Gilmar foi comer, ele pegou e tomou do outro e a parte de cima do outro com a faca E essa disputa pela comida acabou já nessa agressividade por causa da bebida alcoólica Foi por causa da bebida alcoólica mesmo Muito obrigada E droga também, porque eles usam muito droga Aqui mesmo na vizinha É, aqui mesmo, dentro da minha casa Que eu não vou mentir, porque eles são severo com ele mesmo Então a briga aconteceu aqui dentro da sua residência Dentro da minha residência E eu sozinha pra pegar um e outro, não tive como, né Eu sozinha ainda cortei até mesmo, todo mundo de faca ainda Agarrando uma faca pra tomar dele Sem condição de separar essa briga, né Sem condição de parar a briga A senhora mora sozinha com eles dois? Moro sozinha com eles A vítima foi encaminhada pra UPA da Sobral Nós vamos falar agora com o Dr. Giovanni Ele que atendeu a vítima lá no local E vai explicar pra gente um pouquinho sobre o estado de saúde dele Então ele foi vítima de uma agressão física por arma branca, né Foi uma faca no pescoço, mas na verdade foi superficial Atingiu o trapézio, atingiu só o músculo do pescoço Aparentemente não pegou nenhum vaso importante Por isso que ele veio encaminhado aqui pra UPA Pra ser submetido a uma sutura Mas ele tá estável Não há risco maiores, né? Não, não corre risco de vida Muito obrigada Edvaldo Souza, esse é mais um trabalho da equipe do SAMU Com a imagem de Jailson Fernandes Aline Rocha para o Gazeta Alerta Tudo por causa do tal do macarrão instantâneo Que é ruim pra Dedéu Ruim pra Dedéu Se fizesse a farofa de ouro Tinha dado por dois comer, não teria obrigado Por fazer o tal do macarrão instantâneo Que é ruim demais Tava tomando água que o parceiro ali O passarinho não bebe Se quiser entender Só a mãezinha deles Pra tentar apartar Não saiu ferido Tava tomando água que o por causa do macarrão Tava tomando água que o por causa do macarrão Tava tomando água que o por causa do macarrão Tava tomando água que o por causa do macarrão Tava tomando água que o por causa do macarrão Tava tomando água que o por causa do macarrão Tava tomando água que o por causa do macarrão Tava tomando água que o por causa do macarrão Tava tomando água que o por causa do macarrão Tava tomando água que o por causa do macarrão Obrigado.